Na Inglaterra, em 1815, nasceu uma menininha chamada Ada Lovelace, filha de um poeta famoso e de uma estudiosa em matemática. Os pais dela se separaram assim que ela nasceu, e Ada nunca conheceu o pai. Desde pequena, sua mãe a incentivava a estudar, e queria muito que ela soubesse da sua paixão, a matemática. Ada também se apaixonou pelos números, com 12 anos, ela quis voar, sair do chão. Voou com a ciência e construiu suas próprias asas com papel, fios e penas. Um dia, a sua mentora levou Ada para ver uma coisa maravilhosa, uma máquina de cálculo. Um mundo novo se abriu na cabeça de Ada. Encantada, escreveu muitas páginas sobre a máquina e acabou inventando um método para calcular uma sequência de números que ninguém tinha imaginado. Ada criou o primeiro algoritmo para ser processado por um computador, só que muito antes de existir no computador. E graças a ela, hoje você pode mandar uma selfie e uma mensagem para quem você ama. Calcule como uma garota.